Meu nome é Celia Irata e eu sou professora no Departamento de Filosofia aqui da UFSCar. Minha especialidade é a história da filosofia moderna e, mais especificamente, sobre a filosofia no século XVII. A minha pesquisa atual é sobre Thomas Hobbes, mais especificamente sobre uma controvérsia que ele manteve entre 1646 e 1663 com o bispo chamado John Bramhall. Essa controvérsia tem como tema central a questão do livre-arbítrio humano. Enquanto para Hobbes todos os eventos são completamente determinados, necessários, ou seja, não poderiam ser de outra forma do que são, incluindo também as ações humanas, de forma que as ações humanas são completamente determinadas e os homens não são livres para querer, mas apenas livres para fazerem o que querem, para John Bramhall, os homens possuem livre-arbítrio. As ações não são completamente determinadas, mas no mundo existem eventos que são necessários, ou seja, que são sempre da mesma maneira, mas há vários outros, incluindo as ações humanas, que poderiam ser de outra forma. E o meu interesse nessa pesquisa são dois. Primeiro, eu estou traduzindo uma obra que faz parte dessa controvérsia. E aí o meu interesse nessa pesquisa, além da tradução, é que eu considero esse livro um livro que coloca duas posições clássicas da filosofia. Esse tema, se os homens são livres, se os homens possuem livre-arbítrio ou não, é uma das questões mais antigas da história da filosofia, por isso eu considero muito importante traduzir esse livro. Como também eu pretendo examinar melhor os argumentos que o Hobbes utiliza para dizer que todos os eventos no mundo são completamente determinados, completamente necessários. Para defender isso, que os eventos são completamente necessários neles mesmos, que parece ser a posição do Hobbes, ainda essa investigação está em curso, mas parece ser, em diversos momentos ele afirma que as coisas são nelas mesmas necessárias. Para afirmar isso, ele lança mão de vários argumentos que dizem respeito à natureza divina. Porque ele vai dizer que se as ações humanas fossem indeterminadas e se os homens possuíssem livre-arbítrio, eles seriam um obstáculo para a onipotência divina e para a onisciência divina. Então, se trata de saber qual é o estatuto desses argumentos. Se é um artifício retórico, ou seja, se é um artifício para vencer o seu adversário no campo de batalha do próprio adversário, que é um teólogo, ou se se trata de argumentos que não são meramente retóricos para vencer o John Bramhall, mas são coisas que o Hobbes afirma com todas as letras. Então, é essa a pesquisa que eu estou conduzindo agora. E o interesse, então, é saber qual é o estatuto dessa determinação dos eventos para Hobbes e, consequentemente, para as ações humanas. Legenda Adriana Zanotto